E alemão feche, meu feche, yaô E alemão feche, meu feche, yaô Kipwe, yaô, kwenkola, sodo, kola, o pwami Kipwe, yaô, kwenkola, sodo, kola, o fashon E alemão feche, meu feche, yaô Gwere padatan, bi oba adatan Komase itoyeni, toreni tolo hori Ochi de solo juayeni Ponte di iti kole la manto rio Moga un lojupon atum patawalo Adipo juenito mademalao Kwa 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 shububoto kwa da wadire Assalamualaikum Warahmatullahi wabaratatu To Ewa maya minunile deyi Mohamwa sefiwa hama tijani Asukumbade ina luma tude Atibagba duorokoja Atibagba sukumbade koja E yitimu tu mwagbede yi Ema jodja yaya nufen yolo ni waa Kwe abiu wanyasukumbade le yini Mohamwa yamile yi Mohamwa yamile yisi yolo ni mwinge Tinti yonu huli ba adatan le neni E yitimu wagbede lote yi Onwuma wajagba ankor bi yolo Timo pelasoye Allah wakbob Mufay soro yukuni ba yye yi dadani A wame lu waa loromii yi ba wiju E yi meli na loromii ba wiju nwe yi yon lorin wwa yi Oromii ba pasuma wii, oba sayido supa wii Be nan ruba muri tonda ati safe jwa wii A wanto ba wiju nani A koko nan E genu be la tori saido supa a ti pasuma yi Toribamba la wame ge jiosi yon si man ruba Pasuma lukoni kan lene dome ta yi yon ron mode Ou an sope E yon kan la du gomio E yon kan la du gomio alabi Obe yon me joga si yon pa bobo yon Ek baso le selè pa yon Ko le selè la 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 di Tanimbawu, Saido supa nimbawu I yon batu yon yesopo omwa lomo lukoni lale Por yon olilo yon lani gomwa, ton viste gomwa Lo jomwa wa sobe, a wame ge ouwa ni pasuma nka A wara bambi nene, beba woda a da, se yon ka fwi ke tu bo Wa sway inde a rabambi akoko, pasuma a rabambi ke ji Ta yi korensi a rabambi ke ta, se fiwa la wwa moko ni waw a rabambi lo wna waa E li, a rabambi plus in luu Ma la i kanèmbbembe akobi a rabambi Safe joa ki kaka no a raban bilo ouna oua Moulitonda no a raban bilo ouna oua Kouda saniti kodine to a raban bilo ouna Mou jana joba ou a wame do Obamia la wupa Owe danira Owe danira Obamia la wupa Owe danira Ema waje ki oro wa kodi oro malu meta Oro malu meta ti moui Funfun wa nou a kupa mbe nou a dudu mbe nou a Awa meteta yi wajanshi a giju Wajan wani nou go kwa lukini un Wajanshi joba Kinu waro nou Wepo luche ven son a giju yidi tonneka Owa loba dudu Oloba kupa a Eime jeji Eja yi a jiu manlu funfun kwa lè Boba kwa a giju yi yotuji ta yi nekan Inta yi metan kwen yotita yi meji Wambak kwa vè Lai makpwee adanwo nim pala bwa wakalekun lia wwa Mwa luu meji eji Wambak pa funfun Ati kinu wun Mba doutu ya Kinu wun li kwa te kwen fesile Loba tu loba dudu Bwa yi wadudu Diak pa kupa a Kwa mwa kwa lè Bwa chukwa funfun Eita yi meji Dung kwen yotita yi wane kan Dudu na bwa wakpa Owa ku ma luu kan Bwa luu tani Bwa luu kini un nung bo Ma luu kan Doko nani ma luu dudu Ma luu dudu na batu yi Bwa luu kwa luu bi Doko nani ma luu kan Rechi pwen yi uwu tani Bwa luu dudu Kwa luu kwa luu kwa luu Ibi da wata lu luu Fumfuadu kupu Baru jnua luu Do Kwa luu kwa wikotoku Ou Laiye Oni uki luthuu Ya oma uki la fawru Abiyadu Uki luthu ya oma uki la fawru Iki luthu ya oma uki la fawru Iki luthu ya oma uki la fawru Iki luthu ya Iki luthu ya A daré muda dewasa, pois a cala Minha mãe dá-te ao ser de repente Ia lhe deu-mai rindo-miss Ia lhe deu-mai rindo-miss Mamãe lhe lhe deu-mai rindo Aba-faro, topa-cum-a-cum Aba-faro, topa-cum-a-cum Serra, na bababa lhe dá-la-yabia-ga A dá-la-yabia-ga-do-a-bia-yo-toro A daré muda dewasa, ima-cum Amãe lhe gong-gong Ia lhe deu-mai rindo-miss 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 Amém. 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 Mãe Mãe o lé balé, eu co-oluban tata, eu sei gãn balé, mamã mô, chupa. Lê búte gãn rô, e a lé bê mamã mê, eu sei o, e a lé bê balé, mã mê, e a lé bê, mamã mô, chupa. Mãe o lé cura lê bêjule, mamã sulele, eu vieta coniê lô, eu vieta chupa, eu lô, eu vieta chupa, 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 eu vieta chupa E a pego o riz kandumim, E a du a o, E a mvati manta, E a no bianaba, E a no bepari bish, E a no be, E a no, E a sule, a mankudelezi, a mankudelezi, A mankudelezi, a mankudelezi, A mankudelezi, zule na sule, a mankudelezi, A mankudelezi, a mankudelezi, Tchau E eu Mengei, negro velho, entreeu, eu foil negro velho Oomiei Mbaka, então vários homens, bons homens Eu am Minecraft Reboj skirts em minhas A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Música O La Di Dona E A Di Dona Lá O La Di Dona Lá E O Chupano E Se Desa Di Dona Lá E O La Di Dona Lá E O La Di Dona Lá Música Eu vou chupazirando saio, da direita e pra cálias Da direita e pra cálias Da direita e pra cálias E eu pra jornada, pra jornada casimou Da direita e pra cálias Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou ver Na direita e pra cálias A direita e pra cálias Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou me unipulho Eu vou me unipulho Eu vou pra mim casareta, eu vou me unipulho Eu vou me unipulho Zephyr E eu comei meu cu, eu me voli, eu sou pazai E eu balanine, balanine, screami, fami mamã, mozabano Jokibaba, 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 jokibaba E eu sou pazai, babay, jokibaba E eu comei meu cu, eu me voli, 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 eu me voli, eu comei meu cu, eu me voli, eu comei meu cu, eu me voli, 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 eu me E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amor 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 O trôno mal dos invej맛fully o que o é que é o alho E os sinais que dê os boscos... E os sentirem... Eu tinha todo o sede... Música 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 . . . . . Cêbra o tomo de mim, com meu carro, me mora, não fique forte, eu vou me sair. Eu vou com chai, com o calão, a barra do pagão, a barra do malhar. Eu vou te ver, eu vou me dar. Eu vou te ver, eu vou te ver. Amém. 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 Outro E aí Ok O que é isso que l'abou? Bola 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí